Lá da varanda que fiz, nós vemos a lua Cheia de formosura pra nós Nas noites de lua clara, de viola e violão Cantamos que nem cigarra as coisas do coração E aquele moço tão só fez dupla E então seu peito da pera soltou o nó Não falta mais ninguém E a vida ficou bem, mió